As correntes de a luz, o que Deus Jesus deu a vida por mim. O que Deus adorou, Senhor, eu a mensagem da luz, o que Deus adorou, Senhor, eu a mensagem da luz. O que Deus adorou, Senhor, eu a mensagem da luz, o que Deus adorou, Senhor, eu a mensagem da luz. O que Deus adorou, Senhor, eu a mensagem da luz, o que Deus adorou, Senhor, eu a mensagem da luz. O que Deus adorou, Senhor, eu a mensagem da luz. O que Deus adorou, Senhor, eu a mensagem da luz. O que Deus adorou, Senhor, eu a mensagem da luz. O que Deus adorou, Senhor, eu a mensagem da luz. O que Deus adorou, Senhor, eu a mensagem da luz. O que Deus adorou, Senhor, eu a mensagem da luz. O que Deus adorou, Senhor, eu a mensagem da luz. O que Deus adorou, Senhor, eu a mensagem da luz. O que Deus adorou, Senhor, eu a mensagem da luz. O que Deus adorou, Senhor, eu a mensagem da luz. O que Deus adorou, Senhor, eu a mensagem da luz. O que Deus adorou, Senhor, eu a mensagem da luz. O que Deus adorou, Senhor, eu a mensagem da luz. O que Deus adorou, Senhor, eu a mensagem da luz. O que Deus adorou, Senhor, eu a mensagem da luz.